Oi pessoal, tudo bem? Doutor Matheus, dúvida bastante frequente dos meus pacientes diabéticos, tá? Posso substituir, adianta substituir o açúcar branco por açúcar mascavo ou demerara? Assim, pessoal, por a questão de controle da glicemia, níveis de açúcar no sangue não faz a menor diferença, tá? O açúcar, seja ele branco cristal, branco refinado, açúcar de confeiteiro, demerara, açúcar mascavo, todos eles, se houver um consumo grande, vão acabar elevando a glicemia no sangue. A diferença dos açúcares que são mais brancos, então que são mais refinados, para os mais escuros, que fica o mascavo como o mais escuro, depois o demerara, é que os açúcares escuros, eles são menos processados, então eles acabam mantendo alguns micronutrientes, né? Principalmente magnésio, cálcio, ferro. Mas, como o açúcar, a gente não pode considerar ele como uma fonte alimentar de micronutrientes, né? Porque o objetivo é se usar o mínimo possível, mesmo ele tendo esses micronutrientes, a quantidade é pequena na quantidade, proporcionalmente à quantidade de açúcar que a gente deve consumir. Então, não dá para considerar um açúcar mascavo como uma fonte importante de cálcio, de magnésio ou de ferro, tá? Outra pergunta dos pacientes diabéticos. E o açúcar de coco faz diferente? É melhor que o açúcar mascavo, açúcar branco? Tem muita informação distorcida com relação ao açúcar de coco na internet, tá, pessoal? Quando a gente vai atrás do índice glicêmico real do açúcar de coco, a gente, o principal argumento de que o açúcar de coco seria superior é esse, né? Que seria um tipo de açúcar com índice glicêmico mais baixo. Eu encontrei alguns blogs dizendo que fica em torno de 30. Mas, quando a gente vai em referências científicas, uma referência que eu gosto bastante é do site da Universidade de Cigney, que eles testam no laboratório o índice glicêmico de diversos alimentos, né? E, entre eles, lá, eles testaram o índice glicêmico do açúcar de coco. O índice glicêmico do açúcar de coco, se eu não me engano, fica em torno de 56 ou 58, tá? Já o açúcar refinado comum fica em torno de 60, tá? Então, o que a gente percebe? Se eu de 58 para 60 é quase a mesma coisa, né, pessoal? Então, esse índice glicêmico menor do açúcar de coco é mais ou menos a mesma coisa dos micronutrientes do açúcar mascavo, né? Uma coisa bem pequena que tem pouca relevância na prática. Então, assim, independente, principalmente para quem é diabético, independente do açúcar que for escolher, tá? É procurar usar o mínimo possível e tentar ir acostumando o paladar para consumir menos doce, tá certo? Então, essa era a dúvida que eu queria tirar nesse vídeo. Quem gostou pode curtir, compartilhar. Informação, acho que esse tipo de informação tem o potencial de ajudar bastante gente que tem dúvida, né? E quem tiver alguma sugestão para o assunto ser abordado por mim, aí pode pôr nos comentários, que eu sempre leio os comentários. Gosto bastante e me ajudam não só a produzir vídeo, como produzir material escrito. Tá bom? Era isso. Um abraço e até a próxima.